Galera, bora lá responder essa questão. Com novas técnicas de extração das essências dos alimentos, pesquisadores captaram as moléculas de flavorizantes que podem dar o cheirinho apetitoso e o sabor a produtos alimentícios industrializados. Basicamente, o segredo está na extração de odores de carne, peixes, legumes e na transferência aos alimentos. Assim são criados os sabores de caldo de carne, de galinha e dos salgadinhos, o de sopas, o de temperos e os de sucos. Os flavorizantes, utilizados para realçar os sabores e os aromas de alimentos, dentre outros fatores, são associados a... Galera, é o seguinte, olha só, vamos ler as alternativas. A extração de flavorizantes apolares por meio de soluções diluídas de cloreto de sódio. Vamos lá, galera. Primeira coisa, cloreto de sódio é uma substância polar, é uma substância iônica, portanto polar. Se ela é polar, ela vai misturar com as coisas que também são polares. Se eu utilizo uma substância polar, uma solução polar, para retirar coisas que são apolares, não vai dar certo. Por quê? Elas não vão se misturar, então eu não vou conseguir extrair essas substâncias. Tudo bem? Para extrair uma coisa polar, eu utilizo uma solução polar. Para extrair de uma coisa apolar, eu utilizo uma coisa que também seja apolar. Então, não pode ser a letra A. Letra B, alto ponto de ebulição e pressão de vapor próxima de zero de determinadas substâncias químicas. Galera, é o seguinte, olha só, quando você sente o aroma, o cheiro das coisas, também o paladar seu, depende de quê? Depende dessas substâncias atingirem os seus receptores. E para atingir os seus receptores, essas substâncias vão conseguir fazer isso com maior facilidade se elas forem substâncias gasosas. Tudo bem? E para elas substâncias serem gases, para a substância ser um gás, ela tem que ter um baixo ponto ou baixa temperatura de ebulição. Ela tem que ser uma substância gasosa. Então, não posso ter um alto ponto de ebulição. Então, a letra B está errada por causa disso. As substâncias que vão ser melhor aromatizantes, elas têm que ser, têm que se tornar gases com mais facilidade. E para isso, tem que ter baixa temperatura de ebulição. Então, não é a letra B. Vamos lá, letra C. A presença de um micrograma de flavorizante em 10 metros cúbicos de ar, o que corresponde a 1 ppm massa por volume. Tá, não faço a menor ideia. Aí você fala assim, Thomas, como assim não faço a menor ideia? Gente, presta atenção, o texto te deu alguma informação sobre isso? Qual é a quantidade mínima que você precisa para ter essa percepção? Não. Mesmo porque o nosso organismo, ele responde a concentrações diferentes. Tem substâncias que com concentrações mínimas você já consegue perceber o cheiro dela, perceber o gosto dela. E já há outras com quantidades muito altas que você vai começar a perceber. Então, a questão da concentração no ar não tem muito a ver. Lógico, quanto maior a concentração, maior vai ser a sua percepção. Mas a partir de qual valor que você atribui aquilo a ser um aromatizante, não existe esse valor. Porque cada substância responde, o nosso organismo responde a substâncias diferentes, a quantidades diferentes. Então, não dá para a gente fazer essa afirmação. Tudo bem? Vamos lá. Letra D. A velocidade de difusão de vapores no ar atmosférico, que é diretamente proporcional à massa molar do flavorizante. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de lei de Graham, ou Graham, vai depender de como cada um se pronuncia. Graham vai dizer o seguinte, que quem tem maior massa, quem tem maior massa, tem uma velocidade de efusão e de difusão menor, menor velocidade. Velocidade. Graham vai dizer isso. Ou seja, e essa afirmação está errada, porque não é diretamente proporcional. E, na verdade, não é nem inversamente proporcional. A gente fala que é inversamente proporcional à raiz quadrada de suas massas. Essa seria a lei de Graham. Mas, resumindo, quem tem massa maior vai ter velocidade menor. Basicamente é isso. Então, essa afirmação está errada. Então, consequentemente, todas as tags que a gente leu até agora estão erradas. A resposta nossa vai ser a letra E. Mas vamos ler aqui. Seguinte, letra E. A presença de grupos funcionais das classes éteres, éteres e álcoois de substâncias químicas voláteis. Na maioria das vezes, ésteres, éteres e álcoois são os principais grupos que a gente encontra, beleza? Nesses flavorizantes. Pode encontrar qualquer outro. Pode encontrar cetona, amina, pode. Beleza? Mas o mais importante dessa alternativa aqui é substâncias voláteis. As substâncias, para elas serem aromatizantes, para elas serem flavorizantes, elas têm que ser voláteis. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.